Música Hoje a cidade acordou, toda em contramão Homens com raiva, buzinas e cilindres estalgalhaço De volta a casa na rua, recolhi um cão Que de hora em hora, me arranca um pedaço Hoje pensei em ter religião De alguma velha talvez, fazer sacrifício Por uma estátua ter adoração Amar uma mulher sem sacrifício Hoje afinal, conheci o amor E era o amor, uma obscura trama Não bato nela, não bato nem com uma flor Mas se ela chora, desejo me flama Hoje o inimigo veio, veio me espreitar Amor tocar lá, na curva do rio Trouxe um porrete, um porrete a pó de mim quebrar Mas eu não quero, não, porque sou macio Dio! 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 Fica um prazo! Obrigada.